E aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lago Arte, rapaziada, mano, é o seguinte, hoje, misericórdia, mano, se liga nessa Porsche. Mano, o bagulho chega, brilha. Sem placa, 2020. Renato Garcia, eu te chamo aqui agora, te convocando pra mim tirar um rastro com você agora, porque hoje, meu amigo, eu tô de Porsche, rapaziada. E essa Porsche aqui, cê não tá ligado, mano, é zero KM. Mano, ele aqui acabou de tirar da construcionária. Acabou. Fui o melhor do ser. Mano, ele tirou de Campinas agora, Thiago. Olha aqui, ele aqui, ele é... Agora ele é tipo o TK das Rodas agora. O Jake. Mano, pra lá pra você, olha essa Porsche, mano. Eu posso? Para que eu posso, porque eu vou dirigir. Cê deixou. Você é aquele que faz um aqui? Não. Meu Deus. Não, você tá comprando outro carro, Léo? Tô comprando outro carro, rapaziada. Ah, não, velho. Olha essa Porsche, rapaziada. Não, olha o... Mano, é muito zero. É zero, na verdade. Olha ali. Olha isso aqui. 66, tipo, mano, não tem nem c... Zero? Ele acabou de tirar. Não tem nem um quilômetro? Nem 100 quilômetros. Não tem 100 quilômetros. Ah, é 100 quilômetros. É, viado. É, viado, tá... Ah, mano, 66 quilômetros. Mano, o carro tava em outra cidade, parado na construcionária, zero, sem placa. O cara me tira uma Porsche zero, me traz pra mim e fala, Léo, é sua. Vai dar uma volta pra você sentir o carro. Eu falo, o quê? Mano, olha esse botão aqui. Deve ser um super nitro, tá ligado? O bagulho é brabo demais. Tiago do céu. Falar uma coisa pra você. Legal, né? Não, é muito louco essa Porsche, velho. É diferenciado. Falar pra você, você entrar numa Porsche, não importa o ano, imagina uma zero quilômetros. Não, essa aqui é zero, mano. Olha, que ele chegou sem placa, eu falei assim, ah, deve ter tirado pra, sei lá. Pra gravar? Zero. É zero, mano. Ô, agora é sério. Nossa, Gustavo Lima, você comprou uma Porsche zero. Ô, Gustavo Lima, eu posso dar uma volta com você, então? Não, sabe qual que é o plano dele? Ele falou assim, ó, Léo, seguinte, tipo, eu tô ligado que você é muito bom de bolé, você passa muita responsabilidade, confiança. Não, você já mentiu duas vezes. Você fica quieto, é isso que eu não sei o que eu falo pra você, seu moleque, seu moleque. Para de, ele tá mentindo. Deixa eu falar. Ele falou assim, você não quer ir comigo buscar um carro comigo, não foi? Foi. Que tal como ela vai buscar? Seu chevette. Chevette, moleque. Ele vai buscar o chevette, o que ele vai fazer? Dividir o chevette, e eu vou de Porsche. Ah, mano, como é que eu não vou? Não, não, eu vou, parei de enrolação. Na minha opinião agora, galera, se vocês acham também, comenta pra ele trocar essas rodas aqui. Por quê? Não, eu tenho que meter o rodão naqueles ali, ó, olha que ela tá roda. A roda é zero, mano. Não, zero, não importa. Coloca o rodão novo aí, mano, na moral, que roda, mano, é lá. Eu não vou ser que escolher a roda de seu carro, se tem balgão, se tá velho. É, mano. Verdade. Eu não sei se que te ajudou. Não vai ver que o Cisque te ajudou. Rapaziada, agora faz o seguinte, vai no Instagram dele, mano, no primeiro link na descrição do vídeo, tá passando aqui na tela também, e eu vou falar o seguinte, se o povo for lá, muito, você vai pra Londrina, você vai, ó, a gente já conversou, ele vai lá pra Londrina, vai emprestar essa Porsche pra mim, e eu vou dar um couro no Renato Garcia com essa Porsche aqui. Combinado? O que que vai ser o combinado? O combinado de você ir pra Londrina com essa Porsche, e a gente vai dar um couro no meu amigo Renato Garcia, que ele tem uma Porsche também. Que Porsche que ele tem? Ele tem uma Porsche Box também. Ah, então vamos dar um couro no Renato Garcia. Mano, ele vai levar um couro, um couro, mano, só vai lá no Instagram dele, e fala assim, vai pra Londrina, meu amigo, vai pra Londrina com essa Porsche, que você, mano, a gente vai dar um couro no Renato. Vocês vão ver o tanto que é forte essa Porsche. Mano, você é mancada? ele vai ver, porque hoje eu vou fazer um teste de drive nervoso. Oi? Vamos andar nessa, que depois você vai andar nas outras também. Nossa, não, misterico, ah não, ele nem vai, eu nem mostro pra vocês os brinquedinhos que ele tem ali, tipo, ah, não posso falar, tipo Ferrari, tá ligado? Bagulho bravo, louco, nervosas. Rapaziada, sem mancada, é zera a Porsche. Mano, o cinto chega a ser molinho. Mano, que carro louco, velho, na moral. Vou virar aqui a chave. Nossa, o barulho do escapamento original dela é incrível. Agora é o seguinte, tá preparado? Você parece que não tá muito preparado? Vamos acelerar aqui, ligar as luzes. Mano, que carrão, hein? Meu amigo. E aí, parceiro, tá preparado? Bora. Mano, vamos ver se essa Porsche aqui vai ganhar do Renato, mano, na moral. Tá bexiga. Nossa senhora, é muito forte. Nossa, mano, é muito forte. Virar aqui, meu amigo, nervosa, mano. Graba, né? Nossa, nervosa, rapaziada. Falar uma coisa pra você, viu? Você tá no céu aqui, velho. No céu, mano. Você tá maluco. Que bagulho nervoso, velho. Você tá doido, velho. Você tá dirigindo ela pela primeira vez, e eu... Agora aqui é o módulo de condução do carro. Se você virar ali, esporte, ó. Tá vendo? Ah, esporte. Esporte mais. Aqui ela seleciona até o escapamento esportivo, tá vendo? Sério? Já vem com o escapamento esportivo? Acelera aí. Ó, vou dar uma acelerada, rapaziada. Vamos ver. Uau! Nossa, mano. Muito forte. Meu Deus! Pô, é muito forte, velho. É pra esquerda? Deixa eu passar aí, moço, por favor. Obrigado, você é o cara, hein? Tem que ser gentil com as pessoas. Esquerda aqui. Fechou, mano. Nossa, que carro nervoso, mano. Tô abismado. Esquerda aqui? Ok. Rapaziada, é a primeira vez que eu tô andando numa Porsche zero, mano. Zero. Vou dar uma reduzidinha aqui. Nossa senhora! Que forte, velho! Eu tô feliz só de estar andando no carro, mano. Te juro. É um carro muito... muito forte. Manja? Uau! Ô, você tem que colocar um solcã nesse carro aqui. Brincadeira. Velho, na moral, mano. É por isso que eu gosto de São Paulo, sabia? Lá em Londrina não tem, tipo, tipo, umas amizades que o cara deixa você dirigir um Porsche zero quilômetros. Pra mim pegar a Porsche do Renato, eu tenho que pegar a escondida. Libera a Porsche pro cara aí, Renato. É, Renato. Ô, deixa eu perguntar, o volante esquenta a mão? Ou é impressão minha? É impressão sua, acho que você que tá quente. Ah, então eu tô nervoso. Mas parece que ele tá esquentando o volante? Não sei. É reto ou esquerda? Esquerda. Deixa eu virar aqui. Sabe que em Londrina não existe rua que tá aberta pra você e que vira pro lado? Não? Não, não existe. Eu acho que você comprou o carro agora e você não sabe, mas esquenta aqui. Tá esquentando esse negócio. Ó, segura aqui embaixo. Tá esquentando mesmo. Tá esquentando? Tem aquecedor de volante. Tem aquecedor de volante. Tem mesmo, te juro, tá quente o volante. Eu tô sentindo. Ó, quebrou a mola aqui. Rapaziada do céu, mano, que carro louco, velho. Eu espero que vocês estão conseguindo ver aí, mano. Tipo, bem certinho na GoPro. Não sei se tá de noite. Vou ver agora pra vocês aqui. Eu vou tirar a GoPro da cabeça. Mano, vamos ver como que tá aqui a imagem. Ah, não, a gasolina tá de boa aqui. Dá pra ir e voltar. Vamos abastecer? Vamos. Como não? Teu dois reais. Ah, eu também? Dois com dois? Por favor, quatro. É, dá pra ir e voltar. Mano, na moral, olha essa Porsche, rapaziada. Tomara, mano, que ele esteja gravando bem bonitinho, bem certinho pra vocês. porque, velho, que sensacional, mano. Tipo, não tem nem 100km, velho. Olha aqui, eu vou chegar mais pertinho que a GoPro. Olha isso. É muito zera, velho. Que interna vermelha bonita, hein? E o volante esquenta. O volante esquenta mesmo. Esquenta? E você nem sabia, né? Nem sabia. Esquenta mesmo. Mano, vai abrir ali o... Velho, na moral, eu espero estar, tipo, certinho pra vocês. Mano, que carro louco. Nossa, velho. Vou passar bem devagarzinho aqui, ó. Aê. Mano, eu entendo que você deve estar com muito medo, porque você... Não? Não tô. Sério? Verdade. Nossa, mano. Você é doido, te juro. Nossa, mano, que da hora. Que carro sensacional, velho. É reto ou esquerda? Vai de nada, vai reto. Vamos ver pra cá, vamos ver pra... Parei, 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 Parei. Ah, pode ir, entendi. Peraí, peraí, peraí. Tá bom, vou operar. Que louco, mano. Sensacional, mano. Você tá maluco. Esquerdinha? É. Mano, que carro elegante, velho. Eu não vou lá não, vou parar de elogiar o carro até... Até eu chegar lá, filho. Até você chegar na sua casa. Isso, até eu chegar em casa. Nossa, mano. Você não quer falar pra turma que você comprou o carro? Ah, eu não sei se é bom falar, eles vão achar que eu tô comprando muitos carros, tá ligado? Eu não posso falar que... É só mais um. Mano, é brincadeira, esse carro não é meu, tá, gente? Eu queria que fosse, já pensou? Mano, na moral, velho, eu... Você realizou um sonho meu, sabia, hoje aqui? Sério? Sério, você me realizou um sonho. Você tá maluco, mano, que carro sensacional. Eu tô abismado, mano, com a força dele. Queria saber como que mexe nesse negócio aqui, ó. Que doido, mano, desligou. Que da hora, velho, que carro bonito. Bonito mesmo. Do lado desse quebra-bola, nós vamos ver aquele portão ali. Fechou. Mano, chegamos no nosso destino, vamos pegar o chevetinho? Vamos pegar o chevetinho agora. Mano, que louco, velho. Bonito, hein? Vixi, onde que eu posso parar? Pode ir bonito. Espera aqui, gente. Vai ali, Ali atrás, na moto ali? Fechou. Rapaziada, mano, que carro louco, velho. Meu Deus do céu. Lindo, hein? Parabéns. Você tá doido. Rapaziada do céu, que carro é esse, mano? O que que aconteceu aqui nesse dia de hoje? Mano, eu amo São Paulo. Eu amo São Paulo por causa disso. Do nada, eu fui lá trocar as rodas do Thiago, tá ligado? Ele tá lá escolhendo roda. Mano, o dono chegou lá com essa Porsche zero quilômetros, mano. Não tem placa. 718, mano. Porsche, tá ligado? Mano, é sem placa real. Mano, ele acabou de tirar esse carro da concessionária e chegou lá mostrando o carro pra gente. Tava todo feliz que comprou o carro. E, velho, eu tô feliz, mano, por ele, porque ele comprou o carro e na hora que ele chegou falou que eu podia dirigir. Eu falei, não, mentira, você tá mentirando. Você tá brincando comigo. E, velho, ele realmente deixou eu dirigir a Porsche dele e eu tô muito feliz, mano, porque, velho, é um carro com muita responsabilidade, tá ligado? Então, ele depositou toda a responsabilidade de mim, a confiança. Mano, o carro tem até aqueles plásticos, tipo, que vem na geladeira, tá ligado? Quando você compra micro-ondas, geladeira, vem com todos esses bagulhos grudados aqui, mano, tipo, o carro é novo. Não, mas, peraí, que servetinho é esse? X6? C5. C5? Não, tá errado. Rapaziada, olha a interna desse carro aqui. Se eu conheço esse carro, se eu conheço ele, você vai adorar. Se eu conheço, esse carro aqui? É, vai. Não, eu tô, eu posso te chamar de meu amor já? Peraí que eu vou pegar minha GoPro, pega ali. Ah, não, você tá tirando comigo, eu venho de Porsche e boto desse X5. Eu gostei de você, sabia? É, velho. Rapaziada, mano, eu vou levar ele lá pra Londrina, mano, eu vou ganhar do Renato agora com esses carros aqui, ele vai ver. Mano, olha isso aqui, velho. Mano, você tá maluco, velho. Peraí, eu que eu não sei nem voltar, mano, olha, olha a iluminação desse carro. Olha o painel. Não, eu tô, eu tô indignado, eu vou ir porque senão eu vou perder aí, nem sei sair daqui mais. Bom, rapaziada, vou passar o cinto aqui. Mano, o X5, velho, eu não sei nem ligar esse carro. Meu Deus do céu. Onde liga o carro? Aonde que liga o carro? Eu vou saber onde liga. Eu sei que tem uma chave aqui. Essa é a chave dele? É. E liga como? Pela chave? Tá ligado, pô. Tá ligado? Não tá, pisa no acelerador. Não, não tá, não. Onde que é o botão dele pra ligar? O botão aí, aí no console, é prata, na parte de prata. Achei. Nossa. Achei, achei. Fechou. Vamos ver. Foi. Tá no D, Mano, peraí, eu não acredito que um controle seja um negócio desse. Essa aqui é a chave? É. Rapaziada, olha a chave. Ah, não, mentira. Depois eu vou olhar esse carro e melhorar. Vamos lá olhar melhor. Vamos lá. Mano, carro andou. Que carro grande, carro forte. não, não tô nem acreditando. Eu juro. Mano, tomara que a iluminação esteja bem, bem pra vocês. Eita, bichigones. Ele é boleia, hein? Tá, pega. Que X5 forte, velho. Ele é turbo. Ele é turbo. Nossa, ela é molinha o volante. Gostei, já gostei. Ah, mano, se eles ficarem me acostumando com coisa boa assim, eu vou me apaixonar. Você tá maluco? Olha isso aqui. Uau! Mano, que carro forte. Meu Deus. Você tá maluco? Você tá louco, mano? Que carro da hora. Ô, ele saiu fazendo assim, eu vou fazer também. Mano, que louco, velho. Que carro da hora. Mano, a Porsche é muito rápida. Eu acho que vocês não estão conseguindo ver na GoPro, porque já tá escuro. Velho. Meu amigo, que chevetinho forte esse, hein? Meu Deus do céu. Que carrão, hein? Gostei. Nossa, como que não gosta de um carro desse? É muito forte. Mano, que da hora, velho. Mano, eu tô realizado, rapaziada. Eu não sei nem o que falar, velho. Eu tô feliz, eu tô muito feliz. Mano, eu vou deixar o CX5 aqui, aquela Porsche, só o cano. Até eu ir embora de São Paulo, eu vou deixar esses carros só o cano. Não, não é possível, mano. você tá doido, mano. Muito forte demais. Meu amigo. Mano, eu espero muito que vocês estejam gostando do rolê, rapaziada. Tomara que eu esteja gravando bem certinho pra vocês, tá ligado? Deixa eu passar, moço. Obrigado, valeu. Mano, eu sou muito, sempre muito educado com as pessoas, rapaziada. Até porque você fica sendo mal educado e querendo ser aquela pessoa chata num trânsito, ninguém vai gostar. Eita, bexiga. Você quer fazer isso também? Ihu! Meu amigo. Não, nervosa, velho. Sério. Eu queria que meu chevetinho fosse assim também. Meu amigo. Mano, essa aqui é a minha visão, eu não sei como vocês estavam vendo porque da GoPro eu não consigo ver. Mas olha isso aqui, velho. É muito. Olha, velho. Você tá louco. É muito forte. Olha a interna desse carro, mano. Não, hoje do nada eu tô andando nos carros mais bonitos da vida. Sério. Olha que carro forte. Você tá maluco, velho. Tô apaixonado. Mano, que rolê é esse, mano? Aquela Porsche é magnífica. E essa interna desse carro, ela é inteira em azul. Mano, olha o tamanho do tablet que tem aqui. Não sei nem mexer nesse montão de botão. Apertar o modo esporte. Nossa, apertei o modo esporte aqui. Será que tem modo esporte? Conf? Sei lá, mano. Não sei nem mexer. Mas olha aqui, rapaziada. Tem o modo... Ó, tem o esporte. Tem esse outro. Mano, tem como desligar o controle de tração, mas nem vou mexer nisso. Olha o painel, mano. É todo digital. Todo. Mostra as ruas onde eu tô, sei lá. Mano, que bagulho lindo. Nossa, eu liguei o modo esporte. Mano, tá no modo esporte agora. Liguei. Olha isso aqui. Ah, eu vou andar no modo esporte. Eu gostei. Que da hora demais, velho. Eu não tô vendo o chão. Vocês estão vendo também? Tá pega. Mano do céu. Que X5 forte, hein? Meu amigo. É sério, rapaziada. Eu nunca... Mano, eu nunca vi algo do tipo. Mano, vocês estão ouvindo o barulho do turbo? Fazendo watts, watts. Ó. Mano, é um... É uma X5 turbo muito forte e o cinto me prendeu. Solta cinto. Aí, soltou. Mano, é surreal. Surreal. Velho, eu tô abismado com a força desse carro aqui. Mano, é muito forte, velho. sério, sério mesmo. Você tá maluco, velho. Não, não acredito, mano, que esse carro é tudo isso. Meu Deus, chegamos, rapaziada. Ah, não, eu vou falar uma coisa pra você. Esse servetinho aqui é turbinado, meu amigo. Gostou desse servetinho. Não, Deixa eu pegar uma blusa aí, que tá frio aqui fora. Aqui, destrava aqui, eu não sei nem destravar. Meu amigo, vou falar uma coisa pra você. Eu já andei em servetinho forte, mas esse seu aqui, nossa, pele do céu. É um monstro esse carro, velho. É um monstro, eu vou colocar aqui dentro, porque eu não sei nem onde eu vou parar com esse carro. Aí, como que parou? Aqui, P. Isso, tá no P. E aqui desliga. Aê, mano, tô bom nisso aqui, ó. Desliga a luz. Meu Deus, velho, na moral, que carro sensacional. Mano, vou mostrar pra vocês aqui agora por fora, porque aquela hora foi tão corrida, que eu nem consegui mostrar. Olha a frente desse carro, rapaziada. Meu Deus. Ô, nego, você não viu isso aqui. Vem tá desligado. Mano, se você quiser dar uma volta comigo, não pode ter não, o bagulho é muito forte. Coloquei no motosport, o bagulho é muito forte. A Porsche. Nossa, que interna louca que é essa. Não, olha isso. Eu tô falando pra você. É azul. Não, Thiago, eu tô falando uma coisa inédita. Eu nunca dirigi uma Porsche tão forte. Eu nunca dirigi uma Porsche tão forte. É muito forte. Muito. Ó, se vocês, gente, comentar demais, 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 mano, nesse vídeo, e vai lá no Instagram dele e fala pra ele levar aquela Porsche lá pra Londrina. Eu vou dar pau no Renato com aquela Porsche, mano. Por quê? Pra deixar eu dar uma volta com aquele negócio amarelo ali, ó. Outra Porsche, mano. É Porsche ali também? É? GT4? Então é isso aí mesmo. Mano. Olha isso aqui, cara. Não. Já se bateu até a Tami, juro por Deus. Sério? Eu vou mostrar, você vê que eu não ia zoeira. Nossa. Olha aqui a Tami. Nossa. Nervosa, mano. Ele tá trabalhando, né? É. Nossa, olha isso aqui. Mano, olha essa Porsche aqui, rapaziada. Olha o interno do bagulho amarelinho. Nossa. Banco concha. Nossa. Fala uma coisa pra você. Como faz ter um negócio dele? E é manual, tá? É manual? Manual. Que louco, deve sair no drift, louco e doido isso aqui. Que linda, mano. Eu vou pegar isso aqui e rodar na piscina. Que linda. Ah, eu tenho coragem, hein? Nossa. Mano, olha essa Porsche, rapaziada. Não, mas essa aqui, zero que eu andei, meu amigo. Você me toitou. Não. Não, não, ele falou que ele ia buscar o carro pra mim dirigir. Eu não acreditei, eu falei, o quê? Eu vou gravar um vídeo dessa Porsche linda aqui, maravilhosa, porque, mano, é minha reação real, rapaziada. Vixe, meu Deus, velho. Olha aqui, Tiago. Mano, que louca, velho. A moral mesmo, que louca de verdade. Rapaziada, então, mano, o vídeo de hoje foi esse. Já estacionou aqui a Porsche bonitinho no lugar. Eu até agora, mano, eu não acreditei que eu dirigi esse carro, tá ligado? E do nada, chegou a filha, mano. Chegou a... Mano, como... Meu amigo, fala com você. Apareceu com a branca aqui. Eu queria dirigir um chavetinho desse que você falou. Esse é uma rocha? Ah, tá. Tá bom, então. Mano, é o seguinte, eu queria, de verdade, te agradecer, mano, pela oportunidade de ter dirigido uma Porsche 2020, 0KM, de verdade, eu achei muito, muito forte, e, mano, você confiou em mim, tá ligado? Então, eu queria muito te agradecer, de todo o meu coração mesmo, porque era um sonho pra mim, eu falei pra você, lembra? Mano, de verdade, então, eu não tenho nem palavras pra te agradecer o que você fez por mim hoje. Foi, tipo assim, muita confiança de verdade, tá ligado? e eu vou voltar aqui pra gente entrar nos outros carros, pode ser? Pode. Pode ser mesmo? Pode ou pode? Ô, louco, mano, na moral, rapaziada, faz o seguinte, mano, segue ele no Instagram, mano, no primeiro link na descrição do vídeo, eu já falei pra vocês, ele tem um brinquedinho ali na garagem, tipo assim, é um brinquedinho que eu já falei pra vocês, o que é? Pode falar? Pode falar, já, ele tem uma Ferrari, rapaziada, uma Ferrari linda, coisa mais bonita do mundo. Vocês não sabem quem quer comprar uma Ferrari, não, tá pra vender ali, vende pra mim, rapaziada. Mano, quem quiser comprar uma Ferrari, tá vendendo a Ferrari também, mano, mas eu só quero dar uma volta, não tenho dinheiro pra isso não, mas mano, que uma voltinha eu vou dar, porque eu nunca dirigi uma Ferrari na minha vida. Velho, segue ele no Instagram, e fala, libera a Ferrari pro Léo dar uma volta, mano, eu vou gravar um videozão de Ferrari pra vocês, mano, vocês vão curtir pra caralho, tá ligado? Primeiro link na descrição do vídeo, tá aqui passando também o Instagram dele, segue ele lá, e enche o saco dele, mano, fala pra ele deixar, e dá uma volta de Ferrari. Mano, minha rapaziada vai em peso lá. Vai lá, vai lá. Mano, vai, você vai deixar ela dar uma volta? Vamos acelerar a Ferrari, vamos embora. Valeu, mano, tamo junto, é nóis. Então é isso, mano, valeu, falou, fui. Rapaziada, disse que deu uma voltinha de Ferrari, meu amigo, pode falar, pode falar. E aí